Por exemplo, outra música que tá viralizando pra caralho, a galera fazendo até TikTok, reagindo, live, enfim, é o Fantástico Mundo da Oakley. Por que que esse beat, mano? Essa música é muito sensacional, é muito envolvente. Tô doido pra ver ela num rolê, de verdade. Tô doido pra ver ela num rolê. O cara falou no Mal Calma, né? Pô, essa música tem algumas referências. Essa foi a Junção de Haps. Essa foi a Junção de Haps, monstra. Essa, mano, tá louco, parça? Tipo, os caras quando vai fazendo até formar o American Bullet, tá ligado? Foi isso. Ó, o American Bullet, aí no final, você só amassa o focinho, ó. Tadinha dos bichos. Mas por que esse beat, essa pegada desse som que é diferenciado, mano? Não, mano, eu quis fazer um house, o house mais básico do mundo, com o funk mais básico do mundo. E foi isso. E ficou perfeito? Porque foi uma piada, foi a piada do Tech Funk lá. Foi. E aí as minhas referências eram tudo que é relacionado a Oakley, tá ligado? Por causa que Oakley hoje é um bagulho que é uma cultura da rave também. Mas na minha infância, foi uma cultura minha do funk muito, parça. E os BDO tá aí amassando, né? É, mano. Meu sonho era ser o Nenê Raridades, irmão. Tá louco, parça. Tipo, mano, o bagulho era muito louco da Oakley, tá ligado? Era louco demais, parça, tá ligado? Os cordão, as práticas. Mano, marcou muito uma época, tá ligado? E aí eu queria rimar dessa forma no beat de house, porque se tem cultura da Oakley, no... Né? Logo tem o beat. Não, e é muito louco, assim, se você for ver, eu tava, tipo assim, o Mítico me pediu... Não que eu seja, nossa, a enciclopédia. Mas como ele não é de São Paulo, ele falou assim, mano, o que foi acontecendo enquanto eu tava no Pará e em outros lugares aqui em São Paulo? Eu fui mostrando pra ele alguns sons, fui mostrando Kawan, fui mostrando vários programas do Jacaré, ele não sabia o que era, tá ligado? Fui mostrando pra ele, falei, mano, a gente vê esses caras aqui, ó, de vez em nunca, tal, e aí eu não lembro o que eu ia falar. É, a gente tava lá da Oakley, da House, da... Ah, tá, lembrei. E aí, aí ele cantando assim, não lembro quem tava cantando, e era uma música de kit e tal, e aí mostrava os kits, aí o Mítico perguntou, falou assim, mano, desse jeito que o mano tava vestido, era isso que vocês sonhavam, pá, a bermuda de surf, pá, o... Nossa, assim... Ou a flequizinha no pé, eu falei, mano, era... E aí a gente chegou ao ponto de olhar e falar assim, mano, se você olhar, são meio que itens básicos, né, mano, é uma bermuda, uma regata e um boné. É, mano, os caras cantando de um boné, de um jaco, como se fosse... Muitas bermudas, camisetas... É, mano, o cara só queria se vestir da hora, mano. É, mano, era muito isso. Só queria ficar elegante, tá ligado? Tipo, e eu desde menor, mano, eu tenho uma fixação muito grande por roupa, tá ligado, mano, minha família tem muito isso, mano, então, dentro da minha casa já era uma cultura muito grande, minha mãe falava, tá ligado, não, quando você comecei a calçar 36, talvez eu te dê um tênis da UCLA, tá ligado, parça? É, porque você não vai perder. Conseguiu me dar, tá ligado? Você não vai perder. Minha mãe brisava muito, mano, minha mãe brisava muito em roupa, tá ligado? E, mano, esse bagulho foi muito cultural na minha vivência, parça, eu olhava pra esses bagulhos como se fosse um carro, tudo, tá ligado? Você tava vestido com uma bermuda taquitel, uma fleque e uma regata, e eu, caralho, esse cara é milionário, muito milionário. Mano, esse cara... É original, mano, tá ligado? O bagulho com fone. Mano, isso aí era muito distante. Eu fui atrás de comprar a tampa agora. Tô, é louca, pura. Aquela que vem com o negócio assim aqui, é chave. Eu era louco pra ter um bluetooth, irmão. Se fosse pra escolher uma das coisas mais chaves da quebrada de São Paulo, que era... Meu irmão era famosinho no Orkut. O item mais chave? É. Acho que é a Juliette, não tem como. O Caymer era famosinho no Orkut. Eu vi a fotinha dele. É, ele tinha a fotinha de oco e assim, papo. Eu gosto muito daquela época do Facebook, que era o sorriso mostrando todos os dentes. É, esse aí mesmo. Sim, todos eles. O Caymer era assim, mano. Mano, acho que... É que a Juliette é um item muito... É tipo muito o campeão, né? O item campeão. Não vai ter quem vai tirar esse lugar. Mas, ó, por exemplo, o chinelo da Caymer, o bagulho... É muito, é muito. Era a Berma de Tactel. Eu lembro quando lançou aquele jaco da Kicksilver que não pegava fogo, lembra? Guarda-chuva da Mizuno, eu acho chave. Caralho, isso eu nunca vi. Fala aí, guarda-chuva da Mizuno. Eu só queria ter as ombrelas da Oakley. Ombrela da Mizuno, já viu? Tá tendo nos baile. E uma vez, cara... Não, nos baile agora tem todas as partes. Você lembra a primeira vez que você viu aquele garfinho que vai atrás do Oakley, assim, ó? Pode ir pra... Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei... Nunca vi isso, irmão. Nossa, genial, tecnológico. Eu falei assim... É, era isso. Eu falei, mano, você sabe que você é o cara mais foda do mundo por ter isso, né? Por ter isso, né? Tipo, mano... Sim. O mano era um ciborgue, mano. Cara, eu lembro quando os caras mostrou um Blackberry pra mim a primeira vez. Nossa! Esse celular era pura tecnologia. Celular que tinha o Windows, mano. Isso aí pra mim era muito distante. Eu via na mão e falava, nossa... Pai, você não fazia esse barulho? Não era super foda esse barulho? Era muito foda. Parece que tinha um tecladinho de letra. Isso aí era... Blackberry. Caralho, é muito foda também. Nextel, Ferrari, porra. É vários itens que... Mano, é só um lance de, tipo assim, pra você ver como a quebrada não tem atenção mesmo. São itens básicos, né, mano? Tipo, querendo ou não, hoje que a gente com a condição, não é difícil você ter os kits da Oakley. É que deu uma hypadinha de novo e tal. A galera tá cobrando o cara na parada. Mas se você for ver, mano, é uma parada de preço básico. Que uma pessoa de classe média ia olhar e falar assim... Ah, mas demora pra você achar umas pessoas na monstra? Não, demora, mas... Antes era muito caro, mano. Antes era muito, muito caro. Quanto que era uma lupa? Era mil contas, né? Mano, era impossível. Impossível. Era esse valor, as coisas? Era um craviário, o bagulho. Quanto custa? Impossível. É, impossível, parceiro. Não dá. Não quer nem pesquisar, porque você sabe que não ia conseguir, né? Quanto custa? Quanto que custa? Não dá. Ô, mãe, quanto que custa esse tênis? Não dá. Não tem. Depois a gente volta. Quanto custa a blusa, mãe? Never. Ô, uma vez minha mãe falou que... Minha mãe falou pra mim que comia pipoca doce depois da missa, eu ia pro inferno. Ela foi uma lenda. Ela só não tinha dinheiro. Toma. Toma. Olha o capitalismo aí. Quer ficar pedindo pipoca pra caralho também. Ele ficava vendo... Imagina ele. Toda a missa, o cara pedindo a pipoca. Não, e ele vê as crianças comendo pipoca lá. Vai tudo pro inferno. Vai tudo pro inferno, vai tudo pra assar o capeta lá, mãe. Juro, juro. Eu vendo as crianças tudo comendo pipoca, assim, depois da missa, eu ficava tipo assim, tipo, cara, ninguém vai avisar elas, mano. E o Deus não gosta de criança pedona? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.